Queridos amigos e irmãos, estamos sempre relendo, meditando os discursos e as homilias do Papa Francisco que ele realizou na Jornada Mundial da Juventude. No sábado 27 de julho, na noite daquele sábado, na vigília de oração em Copacabana, o Papa Francisco dirigiu-se aos jovens com estas palavras. Queridos jovens, contemplando vocês que hoje estão aqui presentes, me vem à mente, disse ele, a história de São Francisco de Assis. Diante do crucifixo, ele escuta a voz de Jesus que lhe diz, Francisco, vai e repara a minha casa. E o jovem Francisco responde com prontidão e generosidade a este chamado do Senhor para reparar a sua casa. Mas qual casa? Pergunta o Papa. Aos poucos, Francisco percebe que não se tratava de fazer de pedreiro para reparar um edifício feito de pedras, mas de dar a sua contribuição para a vida da igreja. Ir a colocar-se ao serviço da igreja, amando-a e trabalhando para que transparecesse nela sempre mais a face de Cristo. E o Papa disse aos jovens, Também hoje o Senhor continua precisando de vocês, jovens, para a sua igreja. O Senhor precisa de vocês. Ele também hoje chama a cada um de vocês para segui-lo na sua igreja e ser missionário. E o Papa insistiu com os jovens, dizendo, o Senhor lhe chama hoje. Não em Mangote, mas um a um, a cada um. E aí o Papa pediu aos jovens que escutassem no seu coração aquilo que o Senhor estava lhes dizendo. E logo em seguida fez referência à mudança de lugar. E disse, penso que nós podemos aprender algo daquilo que aconteceu nestes dias. Lá no Rio de Janeiro, um mau tempo, chuva, frio, tiveram que suspender a realização da vigília lá naquele campo fidei distante, 50 quilômetros de Rio de Janeiro, em Guarachiba. E aí o Papa convidou os jovens a fazer uma reflexão, dizendo, Não quererá, porventura, o Senhor dizer-nos que o verdadeiro campo fidei, o campo da fé, não é um lugar geográfico, mas somos nós mesmos? Que bonito, o campo da fé. E o Papa disse, cada um de nós, cada um de vocês, eu, todos, nós somos o campo da fé. E ser discípulo missionário, disse o Papa, significa saber que somos o campo da fé de Deus. E partindo da denominação campo da fé, o Papa pensou em três imagens que certamente nos ajudam a entender melhor o que significa ser um discípulo missionário. A primeira imagem que o Papa explicou foi o campo como lugar onde se semeia. E a segunda imagem, o campo como lugar de treinamento. E a terceira imagem, o campo como canteiro de obras. Neste programa, nós vamos repetir, sobretudo, sobre a primeira imagem usada pelo Papa. O campo como lugar onde se semeia. Todos conhecemos a parábola de Jesus sobre um semeador que saiu pelo campo lançando sementes. Algumas caem à beira do caminho, outras em meio às pedras, no meio de espinhos e não conseguem se desenvolver. Mas outras caem em terra boa e dão muito fruto. E o próprio Jesus explica o sentido da parábola. E o Papa lembrou hoje, todos os dias, ele disse, mas de modo especial, naquela ocasião, Jesus semeia. Quando aceitamos a palavra de Deus, então, disse o Papa, nós somos o campo da fé. E ele pedia ao jovem, dizendo, por favor, deixem que Cristo e a sua palavra entrem na vida de vocês. Deixem entrar a semente da palavra de Deus. Deixem que germine, deixem que cresça. É necessário deixar. Porque se eu não quero, se tu não queres, a semente da palavra não pode fazer nada em nós. Por isso, deixar que a palavra entre em nós. Deixem que esta semente trabalhe. Deixem que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa vida. Jesus nos diz que as sementes que caíram na beira do caminho, em meio às pedras, em meio aos espinhos, não deram fruto. E o Papa disse o seguinte, que podemos, com honestidade, perguntar-nos. Que tipo de terreno somos? Que tipo de terreno queremos ser? Quem sabe se às vezes somos como o caminho. Escutamos o Senhor, mas na nossa vida não muda nada, pois nos deixamos aturdir por tantos apelos superficiais que escutamos. Em seguida, o Papa Francisco pediu que, no íntimo e no silêncio do coração, cada jovem respondesse a estas perguntas. Sou uma jovem, um jovem aturdido? Ou somos como o terreno pedregoso? Acolhemos Jesus com entusiasmo, mas somos inconstantes. Diante das dificuldades, não temos a coragem de ir contra a corrente. E lá mais uma pergunta do Papa. Tenho coragem ou sou um covarde? Ou somos como o terreno, com os espinhos, as coisas, as paixões negativas, sufocam em nós as palavras do Senhor? Em meu coração, perguntou o Papa, tenho o hábito de jogar em dois papéis? Fazer bela figura com Deus e fazer bela figura com o diabo? O hábito de querer receber a semente de Jesus e, ao mesmo tempo, irrigar os espinhos e as ervas daninhas que nascem no meu coração? E aqui o Papa disse, eu tenho a certeza hoje que a semente pode cair em terra boa. Nós testemunhamos, ouvimos como a semente caiu em terra boa. Ele estava fazendo referência aos testemunhos bonitos que os jovens tinham dado, de como eles tinham acolhido em suas vidas esta palavra, como esta palavra tinha transformado a vida deles. E o Papa, interpretando a reação do jovem, disse, não padre, eu não sou terra boa, eu sou uma calamidade, estou cheio de pedras, de espinhos, de tudo. Aí o Papa disse, sim, pode acontecer que a superfície seja assim, mas você liberte um pedacinho, um bocado de terra boa e deixe que caia lá a semente e verá como vai germinar. E o Papa, que sempre viu positivo, disse, eu sei que vocês querem ser terreno bom, cristãos de verdade, e não cristãos pela metade, nem cristãos engomadinhos, cujo cheiro os denuncia, pois parecem cristãos, mas no fundo, no fundo, não fazem nada. São cristãos de fachada, cristãos que são pura aparência, e não cristãos autênticos. E o Papa, continuando o seu discurso, disse, jovens, sei que vocês não querem viver na ilusão de uma liberdade inconsistente que se deixa arrastar pelas modas e as conveniências do momento. Sei que vocês apostam em algo grande, em escolhas definitivas que dêem pleno sentido. É assim ou estou enganado? Perguntou o padre. É assim? Se é assim, façamos uma coisa. Todos, em silêncio, ele disse, todos, vamos agora fixar o olhar no coração e que cada um diga a Jesus que quer receber a semente. O próprio Papa Francisco foi sugerindo as palavras que devíamos dizer a Jesus. Diga-nos a Jesus, vê Jesus, as pedras que tem, vê os espinhos, vê as ervas daninhas, mas vê este pedacinho de terra que te ofereço para que entre a semente. Insistindo para que os jovens ficassem em silêncio, disse, deixemos entrar as sementes de Jesus. Lembrem-se deste momento, cada um sabe o nome da semente que entrou. Deixem esta semente entrar e crescer e Deus cuidará dela. E em seguida o Papa falou sobre o campo, que além de ser lugar de sementeira, é lugar também de treinamento. Jesus nos pede que nós o sigamos por toda a vida. Pede que sejamos seus discípulos, que joguemos no seu time. E aqui ele lembrou que muitos amam os esportes, que aqui no Brasil, como também em outros países, o futebol é paixão nacional. Ele lembrou que o que faz um jogador quando é convocado para jogar em um time é treinar, é treinar muito. E que assim deve ser também com a nossa vida de discípulos de Jesus. E ele, descrevendo os cristãos, fez referência àquilo que São Paulo dizia. Todo atleta se impõe em todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguir uma coroa corruptível. Mas quanto a nós de São Paulo, buscamos uma coroa incorruptível. E o Papa aqui, chamando a atenção de todo mundo, disse, Jesus nos oferece algo superior à Copa do Mundo. Algo superior à Copa do Mundo. Ele nos oferece a possibilidade de uma vida fecunda, de uma vida feliz. E nos oferece também um futuro com ele, que não terá fim na vida eterna. Tem material para meditar bastante. É, para levar a sério estas palavras do Senhor. Que ele abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.